A CIDADE NO BRASIL 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 Ficamos de mau humor E caímos na auto-comiseração E de tão cansados e calejados Que ficaram os nossos joelhos Achamos que Deus parou de ouvir A nossa oração Nessas horas Deus costuma colocar ao nosso lado Pessoas que sofrem Tanto ou quanto Tanto quanto Mais do que nós Para que possamos A sair do nosso Ensimismamento Quando percebemos O quanto essas pessoas Nos ajudam a agradecer Mesmo em meio a suas próprias dificuldades Começamos a vislumbrar O sentido do nosso próprio sofrimento Uma vez que Um dia poderemos ajudar A outras pessoas que sofrem Menos do que nós E isso é Um círculo virtuoso A gratidão nos aproxima Também da teoria da relatividade Pois tudo é uma questão De proporção A um dito popular Que nos lembra Reclamei de não ter sapatos Até que vi que não tinha pés É verdade Ficamos gratos Quanto mais observamos A miséria dos outros E como disse Um dia poderemos deixar alguém grato Por não estar passando A miséria que já passamos Mas será que a gratidão Tem apenas essa dimensão Relativa Negativa De olhar para o que não se tem Para ficar grato Pelo que se tem Ou será que ela também Abarca uma dimensão Positiva E pró-rativa Penso que sim Que ser grato Não significa apenas Olhar para quem tem Menos do que eu Mas também Para o potencial De bem que há Nas coisas Que nos rodeiam Portanto A gratidão engloba A capacidade de ver As coisas Que ainda não aconteceram Que estão em potencial O que é também A própria definição de fé Como nos lembra Hebreus 11 Versículo 1 A fé é a certeza Das coisas Que se esperam A convicção Dos fatos Que não se veem E a gratidão Muda a forma Como você Pede as coisas A Deus Há duas formas De vir a Deus Com um pedido De oração Como quem está Pedindo uma esmola Pelo amor de Deus Como quem está Esperando uma migalha Cair da mesa Do seu Senhor Porque sabe Que a mesa Do Senhor Nosso Deus É farta Aqui podemos ver Uma diferença Sutil Mas libertadora Quem pede esmola Fica desesperado Com os centavos E quer mais Quem espera As migalhas Espera contente Porque sabe Que a migalha Faz parte De uma fartura Que não tem tamanho E agradecerá Por ela Mesmo antes De pô-la na boca Assim é a oração Daquele E daquela pessoa Que tem fé Não como De uma criança Mimada Que quer Porque quer Um novo brinquedo Mas como Da criança Que confia Nos seus pais Que eles Que eles Terão o melhor Para ela Mesmo que não seja Aquele brinquedo Exato Que ela desejava E que ao pedir Já está agradecendo A bênção Que receberá Seja ela qual for Então a gratidão É ao mesmo tempo Algo espontâneo E algo adquirido Espontâneo Pela educação E pelo espírito De gratidão E adquirido Pelo mesmo Espírito de gratidão E pela disposição De agradecer Mesmo quando Não se está vendo O fruto Da oração Autor importante Que muitas pessoas Conhecem C.S. Lewis Defendia a ideia Do bom contágio E que mesmo Quando não estamos Afim de fazer Alguma coisa Pelas nossas emoções Submitidas Fizermos Por uma decisão Deliberada Da nossa vontade Que pode parecer Forçada no início Essa coisa Se torna Parte de nós E se a pessoa A nossa face Nesse contexto Lewis menciona Aquele mito Do rei Que era tão feio Que usava Uma máscara Para conversar Com seus súditos Que não suportavam Olhar para ele Com o tempo O rei decidiu Que era a hora De ele assumir O seu verdadeiro rosto Pois já havia conquistado A simpatia do povo E qual não foi A sua surpresa Quando ele tirou A máscara Percebeu Percebeu Que seu rosto Havia se amaldado A ela Aqui portanto Aprendemos Que ser grato E grata É uma questão De fato E não de opinião Mesmo quando não se está afim E aparentemente Não temos motivos Para agradecer No fim Seremos mais belos E mais felizes Do que os ingratos Podem sonhar Bondoso Bondoso A ti A ti Mãe de misericórdia Em nossas vidas Sempre Amém Como disse Espírito Santo Amém 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 Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto E que a chuva more os teus campos E até eu te encontrar, e até eu te encontrar Que a luz que me leva de Deus seja contigo E até eu te encontrar, e até eu te encontrar Que a mão sempre interna de Deus seja contigo E até eu te encontrar